E também essa visibilidade de chamar o patrocinador, né? Na tua época muito complicada, agora melhorou um pouquinho. Você acha que está faltando essa junção de visibilidade, resultado, ídolo e patrocinador para fazer a engrenagem voar até 2016 e se manter depois? Nós temos um projeto na Confederação que é um projeto fantástico chamado Heróis Olímpicos. Os medalhistas olímpicos vão às escolas para falar sobre a importância do esporte, na inclusão social, na questão da cidadania, a importância do esporte na prática para que o menino ou menina tenha uma vida um pouco melhor, uma qualidade de vida melhor e a própria família. Porque quando o menino pratica o esporte, ele passa a ler um pouco mais e entender um pouco mais da origem daquele esporte. De onde veio, como funciona, por que veio assim, como veio parar no Brasil, de que forma. Então a família, e a mudança começa em casa. E aí passa para a rua, passa para os vizinhos, depois passa para o bairro, depois passa ali para o município, e aí passa para o estado, depois para o Brasil, todo mundo passa a te conhecer. Foi assim que aconteceu comigo e aconteceu com vários outros ídolos. E é exatamente isso que falta. Você começar a trabalhar o ídolo na base, lá atrás, no que diz respeito à família, no que diz respeito a dar a esse menino material para ele pesquisar, aguçar o desejo dele de pesquisar sobre um determinado esporte e praticar o esporte. Então acho que a gente tem hoje esse projeto que a Caixa Econômica banca com brilhantismo, inclusive com novas ideias surgindo para os próximos anos, porque nós vamos ter aí muito trabalho pela frente. Visitar muitas escolas, muitos municípios, escolas particulares também, para desafiar as crianças. E eu sempre lanço desafios, para realmente retornar às escolas e dar as respostas que eles estão buscando. Então acho que isso já está sendo feito. Outros patrocinadores, eu não gosto muito da palavra patrocínio, mas outros parceiros de esporte, apoiadores, já estão fazendo isso, com seus ídolos nas suas modalidades. E eu acho que o caminho é esse. O caminho é você dar a oportunidade para a criança conhecer o ídolo e conhecer um pouco mais o esporte.